O pessoal do Vem de Onde? A gente acabou de visitar a igreja de Santa Clara. Acabamos de sair, na verdade, da cripta, onde estão os restos mortais da Santa Clara. E também as vestimentas, os antigos trajes usados pela Santa, como também para o São Francisco de Assis, além de outras relíquias. Então a gente vai continuar o nosso papo super especial com a Karina Sá. Com a Karina Sá, que está aqui. Ela pode dar muitos detalhes muito legais sobre cada uma das coisas que a gente apresentou, que a gente viu lá dentro. Que numa próxima edição do vídeo vocês também vão estar conferindo. Vamos lá, Karina Sá. Onde foi feito? Foi horrível. Gente, dada a minha limitação de idioma, só viam placas em inglês e espanhol. Mas pelo que a gente pode entender das placas que a gente viu das relíquias, estão lá as relíquias do corpo de Santa Clara, seus vestimentos, seus aparatos litúrgicos. É verdade que tem um escarro de Santa Clara lá dentro? A gente não conseguiu entender, nem no espanhol, nem no inglês. Mas parece que tinha um paninho, um lenço de linho, alguma coisa assim. A gente não compreendeu muito bem. Mas visualmente, depois da leitura, a gente entendeu. Tinha os cachinhos dourados de Santa Clara guardados na relíquia. Tinha a roupa litúrgica dela, que é um vestimento bem bonito. E tinha a sua roupa de uso ordinário, assim, dos dias, quando ela ia atender no leprosário e os pobres de Assis. Então agora eu deixo vocês com essa imagem belíssima da Toscana, aqui na Itália. E a gente se vê daqui a pouco na Basílica de São Francisco de Assis. E antes a gente vai conferir também a Basílica de São Damiano. Tá bom? Até mais, pessoal! E aí, vamos lá!